O Brasil está de parabéns a todos os participantes, os brasileiros, os sul-americanos, e os demais países da América que aqui compareceram. Foram mais de 2.600 atletas inscritos no evento. Agradeço a equipe que nos apoiou, a equipe de trabalho da BRN, a CBDA, ao Pedro da Efecto Esportes, que também proporcionou essa maravilhosa maratona aquática daqui. Obrigado.